Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo box pro canal e dessa vez eu sou aqui no Tour of Hell junto com o Lucas Oi gente! E hoje nós estamos aqui pra fazer o desafio se cair ou morrer, tira o item da nossa skin de páscoa Isso mesmo! Amei gente! Meu objetivo é sair desse vídeo com a skin completa Eu, eu tô assim! Eu quero muito gente! Eu quero, eu quero sair daqui com a skin completa, ó vocês vão ver, eu não vou cair o que eu fiz Quer dizer, eu não vou falar muito Eu ia falar isso agora, a gente fala muito e daqui a pouco nós tá lá, sem nada É, tudo boca aberta, eu vou ficar quieta Eu vou ficar bem quieta porque esse povo tá jogando mandinga já pra nós cair Aham! Gente, eu não acredito Eu tô acreditando pra isso Que palhaça dessa! Só foi eu falar, mano! Ai gente! Esse aqui também né amiga? Que? Se cair ou morrer? É, os dois! Ai meu Deus! Gente, eu vou tirar... Lucas, você não pode bobear agora, meu filho, você é pro nesse parkour Tirei meu rosto, agora eu só tô com esse rostinho aqui, bonitinho É, menos mal né? É! Eu vou tirando o que não... O que não faz muita diferença É! Ai meu Deus, gente, eu tô nervoso, faz muito tempo que eu não passo o Thor, gente, se não é pela Lari Grava vídeo... Ai que su... Ai, não acredito, gente! Não quero mais! Não acredito nisso Ai gente, vamos lá! Vou ter que tirar mais um acessório Não quero, não, eu vou tirar mais um acessório Você caiu de novo, Lari? Aham, na mesma fase Cortou a minha conexão do nada, eu fiquei quieto Você ficou quieto, por quê? Acho que caiu, velho Mas tudo bem, gente, faz parte Tirei meu brinco, que nem dá pra ver direito Como não, amiga, dá muita diferença Ai meu Deus, tá Menos na roupa, então... É, menos mal Peraí, gente Ai, não sei o que que eu vou tirar se eu morrer Amigo, eu acho que você vai descone... Ah não, tá certo, tá certo É porque pra mim você ficou parado na fase roxa Durante tipo meia hora Não fala isso não, mulher, fala isso não Ai, cara, mas aí você vai pra roupa Se desconectar também conta, tá, gente? Ficar e morrer desconectar É... É bem isso Oh, meu Deus Calma, gente Não, e aquele dia que a internet ficou caindo Agora eu consigo Ah, não, acho que foi a Mila Ou foi com você que a gente tava gravando a internet Cai e voltava Cai e voltava Cai e voltava Não sei, amiga, acho que foi com a Mila Acho que foi com a Mila Acho que foi com a Mila Uma tarde que a gente tava gravando, mano A internet cai e voltava, cai e voltava dela Ave Maria Ai, naquele que eu bati na cabeça Gente, não, eu quero mais Não, chega, para Consegui chegar a Lari hoje Consegui chegar, graças a Deus Ah, não acredito Tudo bem, gente Tirei meu narizinho de coelho Gente, a Lari Não tô acreditando que a Lari tá caindo Sussegui Praga do Lucas Gente, pro no parkour Praga do Lucas Mentira que eu não... Ó, eu não abri a boca nesse vídeo É praga dele, é mentalmente Ele tá fazendo... Eita Eita, meus lindos Ai, cara Gente, o que vocês acharam das nossas skis de Páscoa? Muito lindas Ah, gente, a minha eu achei mais ou menos Na minha tá... Eu não vou falar muita coisa assim Porque ficou tipo assim Não ficou feio, mas também não ficou bonito Minha tá bolha, gente O que vocês acharam? Dei uma nota aí de mil a mil pra gente Nem falou nada, sabe? Que tá difícil Ai, cara Nem acredito Gente, mas eu apoio vocês criarem mais roupa, tá? É verdade, gente Porque misericórdia Não tem roupa de Páscoa nesse jogo Gente, foi o uó pra achar roupa Na verdade eu nem achei Nossa, demais É eu que tive que fazer a minha Ó, tá vendo, gente? Fazei entre aspas, né? Eu só peguei e colori da cor que eu queria Tá certo, gente, tá certo Ops, ninguém precisa saber do plágio É, daqui a pouco o Roblox já toma mais uma suspensão Ah, não, Deus me livre Mas aí eu coloco no meu grupo e não vendo Aí eu fico pra mim Eu Eu sou de... Gente do jeito de tudo Não, gente Depois dos strikes que a gente tomou É trauma, entendeu? A gente não quer perder nossa conta, não Mano, gente, pra vocês terem uma noção Eu tirei até a minha oficial É, cara Você tá louco Não, nem a minha oficial Ai, que essa oficial você tinha pego, tipo, do catálogo pra vender Aham Aí eu criei Tipo, só coloquei um florinagem, esses negócios assim Sim É, tive que criar porque não tinha A minha eu tinha pego do catálogo, amiga Daí eu já tirei na hora Falei, gente, não vou deixar isso aqui nunca É, então Eu tirava Você tava doido A minha primeira roupinha do canal A skin, aquele macacão jean, sabe? Da Tommy Sei, aham Então, tava no meu grupo Só que, tipo, ele era... Já existia, né? Aham Aí eu tirei também ele Tirei tudo, tudo Se você for ver É por isso que eu fiz isso, migs É, se você for ver Você tá doido Não, no meu grupo agora Eu só posto roupa Ou de criação minha É, só de criação minha mesmo Aliás, vou atualizar Só que é muito difícil criar roupa, cara Muito, gente Nossa senhora Muito Nossa, depois que os strikes Você tá no seu segundo strike, né? É Eu também tô no meu segundo strike Nossa, você tem noção Eu recebi um num dia E recebi outro no outro dia Então, mano Eu recebi um Não falei não, gente Eu recebi um Acho que em junho Ou julho do ano passado E o outro eu recebi Em janeiro desse ano, mano Tá arrependido, gente E tipo Ele expira só em seis meses Então, dentre seis meses A gente não pode pegar o terceiro strike Se não A gente perde a conta Uau Imagina, gente Minha conta de 2016 Sendo jogada no lixo Mano, nessa conta aqui Eu tenho tudo Eu sou o... Eu tenho o VidStar Eu crio itens É, mano Os meus sobooks vão tudo pra cá Eu uso tudo aqui nessa conta, mano Tudo, 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 tudo Exatamente Deus que... Gente, não quero nem pensar Gente, imagina Tem o troféu com meu amiquezinho Mas não vai acontecer não, meus lindos Os meus seguidores aqui 160 mil Não dá, não, gente Não Não dá Não, não posso nem sonhar Então assim Ai, gente Relaxa, galera Não vai dar nada Não vai Porque nós já tomou as medidas Exato O que a gente deveria ter tomado faz tempo E o pior é que a gente espera acontecer Que dia de fazer é essa? Amiga Meu Deus Que dia de fazer é essa? O que que tá assim? A plataforma dele Ah, tem que desviar Ah, não acredito nisso Putz Lasker Agora eu vou tirar mais um Eu Vou tirar meu primeiro, Mores Ai, é Ai, a plataforma é grande Achei que era pequenininha Parecia pequenininha Eu também, hein Parecia pequena Oi Meu Deus Aqui Aqui Vai subindo mais rápido a bagaça Então Ai, gente Não acredito Calma Palhaçades Ah, não, Larissa Você passou? Passou Ai Mal olhado Ah Ah, gente Olha, eu ia ficar com a minha skin completa Ai, que pena, né? Tirei meu rosto Eu tirei minhas orelhinhas Que eu não sei se é de gato Se é de coelho Se é de lobo O que 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 é? Mas tirei minhas orelhas Improvisório Enquanto meu item não lança, gente Que é uma palhaçada Esse Roblox Meu item Amiga, do primeiro conta? Ah Eu não lembro Acho que não, né? Eu não lembro se teve alguma vez que eu caí no primeiro e tirei Acho que não Não, não teve Ah, então tá Você caiu na segunda Ok Ai, meu Deus Jesus O que que fazer? Porque a segunda era de esteira, né? Uma verde Ah, é Na primeira partida Gente, calma Mano Ah, que bosta aí, ó Ai Ai, que saco Ai, que saco Minha blusa Porque ele não é grudado Ele é uma t-shirt Ah, ó Não acredito Ai, ó Tirei Gente, agora só falta tirar minha luva e minha calça Vixe, é careca Gente, o vídeo vai acabar, Palare? Não gostei Não foi isso que eu pedi Não foi isso que eu pedi Ah, gente Não quero mais Que ótimo Calma aí, gente Que eu ainda tenho esperanças Ai, cara E o melhor é que esses negócios a gente espera acontecer Dos strike Nós tomamos strike, velho Amiga, eu ignorei o meu primeiro Sim Eu falei, ai, vou deixar lá Ah, não vai dar nada, não Aham, é Foi assim, acho que foi Eu não lembro se foi no final Acho que foi no comecinho do ano passado 2021 Que eu comecei a lançar um monte de roupa no meu grupo e tal Aí a Carol Carol TV, né Ela veio Ela falou comigo, tipo Ai, aconteceu tal coisa no grupo da Bia A gente teve que tirar tudo e tal Só te alertando mesmo Ela falou, tipo Bem sério, assim Misericórdia Preocupada comigo mesmo Pra não acontecer nada com a minha conta Aham Ai, tipo Eu caguei Entendeu? Não vai dar nada Não vai dar nada não Pois 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 no ano passado Recebi meu primeiro strike Aí eu falei assim Ah não, é o primeiro Eu tenho três Aí veio o segundo agora Tomei no rabo Agora eu tirei tudo Porque se eu tomar o terceiro Ela tô lascada lá Exato Exatamente Ai Aí eu avisei Quando eu tomei o strike Eu avisei a Mila Parece É Que a gente tava cursando sobre isso Você mandou no grupo, miga Eu mandei no grupo Foi verdade Eu falei lá no grupo avisando Eu falei É, aconteceu tal, tal coisa Aí No que você falou Já recebi o meu também Eu falei assim É, eu vou tirar Eu ignorei a Carol E deu ruim pra mim e tal Aí Eu Aí eu tirei e falei Ah, é melhor vocês tirarem e tal Só que aí eles também ignoraram Foi que nem eu fiz com a Carol Ai É, eu deixei Falei Ah, não vai dar nada não, gente Ai, gente Vocês pensam que não vai dar nada Você tem que se prevenir de tudo Prevenir de tudo, cara Agora eu já não vou pôr mais roupa Você tá doido É, então Só se eu mesmo vou fazer, gente Eu pagar pessoas pra fazer pra mim Exato Ah, não Gente, eu não acredito Eu morri Não quero mais Amiga, mas você morreu da primeira, amiga Ah, é a primeira Eu já tava tirando já Não, tira não, doida Eu tava esquecendo esse detalhe Tá vendo, gente Tá vendo Tô lembrando aqui minha amiga Que ela não pode passar essa humilhação Ai Ficar sem roupa no tower Nunca Ô, gente do céu Ai, cara Tudo bem, essa é a última partida Eu não quero Ai, menina Eu não quero fazer essa primeira Eu não sei o que deu em mim hoje Hoje eu nunca consigo passar Ai, gente, não Eu não era assim Hoje eu acho que baixou o espírito da Lara em mim E o meu nela Não é possível, gente Ai, não acredito Calma Não, não quero mais Não foi isso que eu pedi Não Não foi isso que eu pedi Não Não Eu só quero passar essa primeira Calma Meu Deus Meu Deus, menina Noob Não Eu não sei desse bem Esca Eu vou esperar Oxe, pra onde que vai aqui? Ah Nossa, que difícil, gente Pronto Que difícil Pronto Cheguei Ana Acredi Tá bom Cheguei Acabou Não Eu removi dois itens só Graças a Deus Eu removi, deixa eu ver Eu removi O meu rosto O meu O meu Ai, qual é que é o nome? Meu narizinho O seu narizinho Sua orelha Minha orelha Meu brinco Meu cabelo Jesus amado E o Lucas removeu o rosto E O adesivo O negócio da blusa Ah Que ódio Mas tudo bem Tudo certo Terminamos o vídeo assim Incompleto Mas tudo certo Isso mesmo, gente Mas tudo certo Se você gostar do vídeo Esqueça o seu like aí embaixo Se inscreva no canal Segue a gente em todas as redes sociais Se inscreva lá no canal do Lucas também E faz isso Um beijo e até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau